Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal com a equipe LED. Se tem algo que a pandemia ensinou aos professores, é que é preciso se adaptar ao mundo da educação à distância. Enquanto perdurarem as recomendações das autoridades de saúde para o distanciamento social, como forma de conter o avanço do coronavírus, as salas de aula permanecerão vazias. E enquanto uma vacina eficiente não surgir, a escola não será a mesma. É aí que as aulas digitais emergem com grande solução para esse momento de pandemia, em especial as videoaulas transmitidas pela internet e pela TV. Você, professor, não precisa ter experiência com audiovisual, mas pode utilizar as ferramentas disponíveis e desenvolver habilidades de curadoria digital. Vamos aprender a criar e organizar um canal no YouTube para potencializar suas práticas pedagógicas? Olá, professores. Eu sou a professora Sheila, orientadora de ensino também do LED. Sou professora de anos iniciais. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Olá, eu sou a Karina, sou professora de educação infantil. Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal com a equipe LED. Na nossa pauta de hoje, nós teremos quais ferramentas e equipamentos estamos utilizando hoje, como criar, acessar, explorar o YouTube Estúdio, verificar o menu, enviar vídeos, fazer upload, configurações, localizar seus vídeos, compartilhar seus vídeos. Teremos também um momento entendendo a visibilidade dos vídeos e a prática educacional, organizando vídeos em playlists personalizadas. veremos também as estatísticas e comentários do seu canal, a biblioteca de áudios. Teremos o quadro para a Sinspia, de olho na dica, e para finalizarmos o nosso encontro, teremos o feedback. E as ferramentas que estamos utilizando hoje seriam a plataforma de compartilhamento de vídeos, que é o YouTube, o StreamArt, que permite a criação de compartilhamento de tela em nossa interação. Nós também utilizamos o aplicativo online, Loon, ele permite gravar a tela do computador, a áudio e a imagem do apresentador, e transformamos essas gravações em recurso GIFs, utilizando o conversor online IMG2 Go. Também estamos utilizando o Google Apresentações, disponibilizando o material para vocês. No final, utilizaremos o Google Formulários, recurso para a gente ter o feedback do nosso encontro, além do fone, microfone, computador e acesso à internet. Entendendo um pouquinho mais sobre o canal no YouTube, afinal de contas, hoje nós vamos focar na criação de um canal e todas as possibilidades que você possui. Com o canal no YouTube, eu tenho vídeos que podem ser arquivados como acesso público ou com acesso privado, somente você vai assistir, ou não listado, que é quando o professor quer disparar esse vídeo apenas por link. E eu não falei acesso público, seria acesso do público em geral, dos usuários do YouTube, pensando em nível mundial. E o que eu consigo fazer tendo um canal no YouTube, eu enquanto professor ou não, eu consigo arquivar vídeos de outros canais, no meu canal, eu consigo organizar vídeos em playlists, editar meus vídeos de maneira bem básica, consigo acompanhar dados de acesso e inscritos no meu canal, eu consigo mediar e configurar comentários e chat, eu também consigo produzir e arquivar os meus vídeos, certo? Nós temos aí à direita todas as ferramentas Google que a gente vem tratando com vocês aqui no nosso canal, hoje em destaque o YouTube, e temos também a indicação do YouTube Edu, que é um canal que o YouTube possui com conteúdos totalmente voltados para a educação. E aí você tem com os seus alunos uma educação a um play de distância, que é a chamada deles aí, ok? E o que consigo realizar utilizando um canal do YouTube? Nós temos aí algumas sugestões da utilização dessa ferramenta enquanto pedagógica. Então eu consigo. acionar discussões pontuais e interessantes, então através aí de uma curadoria de vídeos que eu acho relevante, com reportagens, documentários, assuntos atuais, eu possa estar instigando aí opiniões dos alunos através de discussões que possam também auxiliar na avaliação da aprendizagem sobre algum tema, né? Então eu posso estar colocando eles em evidência e depois colocar um debate, verificar o que foi, o que ficou realmente para os alunos, né? São indicadores. Posso também indicar materiais educacionais de qualidade, né? Para isso é necessário que o professor, ele pesquise, ele crie playlists, né? Com vídeos que possam aí auxiliar a aprendizagem dos alunos de forma personalizada. Então ele pode estar verificando aquilo também que o aluno está precisando naquele momento e está direcionando apenas para alguns alunos ou para o grupo todo. Essas são algumas das possibilidades que nós colocamos hoje. nós temos mais algumas. É, nós temos também, podemos utilizar o recurso do YouTube como um disparador de tópicos, né? Com vídeos curtos, né? É possível colocar um tópico em contexto, em contexto, além de termos aí diversos canais que podem ser referência aí para esses disparadores, né? Nós temos também a possibilidade de facilitar o acesso dos estudantes. através de vídeos produzidos pelo próprio professor ou até mesmo de uma curadoria organizada em playlists, né? É possível facilitar esse acesso, manter o vínculo virtual, que é primordial nesse momento que nós estamos passando e onde o professor assume um outro papel, né? Tornando-se um mentor, né? Um mediador aí de todo o processo de aprendizagem. E quais as vantagens na utilização de vídeos no canal, né? Eu tenho um canal no YouTube, o que eu tenho de possibilidades e vantagens educacionais aí? Primeiro, é importante a gente pensar que eu posso ter vídeos de criação própria, né? Nós temos aí na tabela que criada é pela equipe LED para auxiliar vocês nesse entendimento. Nos vídeos onde o professor cria, ele pode transmitir esses vídeos ao vivo ou ele pode deixá-los gravados e programar para que os alunos assistam no determinado momento que ele estipula, certo? Quais seriam as vantagens, Karina, quando o professor tem o vídeo de criação própria? Nós temos algumas das vantagens que nós salientamos por aqui, seria a personalização de temas para a sua turma, né? Então, você consegue identificar o que exatamente eles estão precisando e fazer a gravação desse vídeo. Nós temos também a adequação do tempo e a duração. Então, você consegue ali estar personalizando, atendendo melhor ali o seu público, a faixa etária, de acordo com esse tempo. Pode ser feito também como vantagem uma interação entre os professores e os alunos para a criação desse vídeo, principalmente quando ele é ao vivo, né? Nesse caso. Também nós temos a opção de edição quando o vídeo é gravado, né? Então, uma das vantagens é você poder estar pensando em um roteiro e mesmo assim você vai gravando pontos pequenos e depois você pode juntar ou você pode cortar alguma parte de necessidade. e também você tem a possibilidade de programar a data e horário para a exibição do seu vídeo gravado. Então, você consegue estar verificando aí como que a família pode estar visualizando o melhor dia e o melhor horário para que isso aconteça. É importante a gente salientar que quando a gente pensa aí nas opções de edição do vídeo, a gente só pode editar vídeos onde nós mesmos criamos, né? Quando o professor criou o vídeo, ele tem a possibilidade de editar. E além das vantagens que a Karina comentou, quais seriam os pontos que merecem atenção pensando em vídeos que o professor criou? Sheila? O professor precisa aí ter atenção no planejar conteúdo, né? Os materiais que serão ministrados, ele precisa ter uma organização, né? Um roteiro para que no momento facilite, né? Toda a intenção da aula desse professor. Eu preciso pensar no tempo, né? De gravação, quanto tempo terá o vídeo para não cometer exageros, tendo em mente que cada criança, cada faixa etária, né? Tem um tempo de atenção para assistir determinado vídeo. Eu preciso pensar ali, não, no editar trechos que são dispensáveis para facilitar para o aluno. Posso estar pensando também que eu posso ter problemas de conexão, né? A questão da queda da internet ou até mesmo queda de energia. Então, são pontos aí para a gente se atentar. Sim, e uma outra parte que a gente precisa entender é que é possível manipularmos os vídeos de outros canais, né? O professor pode usar esse potencial com temas que podem gerar boas discussões na sala com vídeos desses canais. E aí, para isso, o que ele precisa fazer? Quais seriam as vantagens, Karina, quando ele usa esses vídeos? Uma das vantagens, Ju, é criar a coletânea de vídeos educacionais, né? Então, uma vez aí que ele faz uma curadoria, ele pesquisa, ele verifica os vídeos que já se encontram prontos em outros canais, ele pode estar montando aí uma própria biblioteca, uma playlist específica para isso. Ele também tem a facilidade, a praticidade de encontrar vídeos de qualidade que já estão prontos também em outros canais. Também é possível transmitir trechos de diferentes fontes. Então, ali, ele pode estar associando várias maneiras e passando aí para os seus alunos somente aquele trechinho que é relevante naquele momento. Sim, ok. E aí, mais uma vez, frisando que, no caso, quando a gente usa vídeos de outros canais, nós não podemos editar, né? Pensando aí na legalização de uso, os termos de uso do YouTube. Por isso que a gente fala em transmitir trechos. O professor vai anotar que de dois minutos e trinta até quatro e vinte, eu quero passar o trecho X que vai ser coerente com o que eu estiver debatendo em sala de aula. Então, seria essa maneira aí de utilizar, certo? Agora, quais são os pontos que merecem atenção quando trata-se de vídeos de outros canais, Sheila? Então, além do que você comentou, né? Seria destacar os pontos de relevância durante o vídeo, não apenas editá-lo e pedir para o aluno assistir, mas sim direcioná-lo, qual que é o tempo exato que ele precisa começar. Eu preciso assistir esses vídeos na íntegra, né? Muitas vezes tem uma temática que está relacionada à sua aula, mas nem sempre essa temática segue até o final, ou até mesmo eu tenho algumas incoerências ali no vídeo que eu posso estar passando para a minha turma e estar causando aí algum desconforto, ou até mesmo não sendo viável para aquele momento. Então, assistir o vídeo na íntegra é fundamental. Diferentes momentos para usar os vídeos. O professor optou por usar vídeos nas aulas dele, presenciais ou não presenciais, e aí, quando usar esses vídeos e qual seria a mediação do professor quando ele vai optar por essa ferramenta pedagógica. Nós temos aí a possibilidade de usar vídeos no início da aula para o aluno conhecer ou até mesmo despertar o interesse de um tema ou como disparador de um conteúdo. E para isso, é necessário que o professor destaque pontos a serem observados na transmissão antes da exibição dele, curiosidades que serão transmitidas nesse vídeo, falar para os alunos que é importante eles se atentarem quanto aos dados matemáticos que serão exibidos, os conceitos que serão mostrados, entre outros, que o professor considera importante. Seria fazer aí, entre aspas, uma propaganda do vídeo antes da exibição dele, despertando a atenção deles onde o professor considera legal. Uma outra possibilidade seria durante a aula. Eu já dei a introdução da aula, fiz atividades com ele, seja ela presencial ou não, e aí, no decorrer de um ponto específico que eu coloquei como estratégia, exibir o trecho de um vídeo curto que vai contextualizar aquele conteúdo que já foi disparado lá na aula, para que o aluno possa complementar o que o professor explicou. E, para isso, é importante, o professor, destacar os pontos também a serem observados na transmissão desse vídeo, mesmo que seja curto, antes ou depois de exibi-lo, comentando, entre as explicações, também, através de discussões, atividades, ou até mesmo experimentos. O professor coloca um experimento X lá na aula, e para complementar a dinâmica daquele tema do experimento, ele pode também colocar um vídeo para complementar. Seriam aí formas de usar esses vídeos durante uma aula. E, para utilizá-lo no fim da aula, nós colocamos aí que seria para estar ampliando o conhecimento e a compreensão do tema que você abordou durante a aula. E aí, a mediação do professor seria o quê? Seria, em uma breve conversa, estar destacando os pontos importantes para contribuir aí para a ampliação dessa visão do aluno que ele vai estar assistindo já, buscando ali essa ampliação do conhecimento de acordo com os pontos que o professor relatar ali com eles que acha importante. além disso, um momento bacana também seria como uma tarefa, né? Em que o aluno, ele assiste um vídeo de seu interesse de acordo com o tema proposto e extrai de lá curiosidades que poderão ser registradas em cartaz, no caderno, no próprio Canva, no Padlet. Aí, o professor pode direcionar para diversos meios existentes para esse registro. E a parte de mediação do professor seria, então, definir um tema proposto para que esse aluno pesquise, né? No próprio YouTube e aí definir qual seria esse registro, qual o link do vídeo, dados relevantes e curiosidades. Então, são diferentes momentos aí que nós podemos aí complementar as nossas aulas. E agora nós entraremos no ponto específico de como criar o seu canal no YouTube, né? Lembrando que o YouTube é uma plataforma de interação aí de vídeos, ela é gratuita, tá certa? E aí, uma vez que você já está com o seu login efetivado, né? Efetuado ou no seu Gmail ou no seu Drive, você vai estar clicando no seu ícone de perfil que fica aí no canto superior direito, tá certo? Onde está em destaque aí o número 1, você clica, vai abrir essas mensagens aí e você clica em criar um canal, que seria o ponto 2. e a partir do momento que você clica em criar o canal, você será direcionado a uma página que basta seguir os passos para que seu canal seja criado. Então, eu tenho os primeiros passos e aí eu posso escolher como eu vou criar esse meu canal, eu vou usar o meu nome, eu vou usar o nome personalizado e aí basta selecionar e você será direcionado às páginas seguintes. Nós clicamos aqui no selecionar e aí eu tenho a primeira opção aqui que seria, né, bom trabalho, seu canal LED foi criado e aí eu tenho aqui a opção de fazer o upload de uma foto de perfil, upload de uma imagem, na sequência eu posso já colocar aqui sobre o meu canal, meu canal será sobre o quê, qual é a característica, se eu também quiser fazer isso depois, não tem problema nenhum. Posso adicionar links, né, dos sites, se eu tenho algum site, algum outro meio social aqui eu posso estar direcionando. Se eu não quiser fazer nada disso, basta clicar aqui em configurar mais tarde, ok? Não tem problema nenhum. Se quiser continuar, basta salvar e continuar. Uma vez que você já está aí dentro do seu canal, nós vamos hoje colocar os passos, né, do YouTube Studio, tá certo? Que é o local onde você pode estar enviando os vídeos que nós vamos estar colocando aí para vocês agora. Conhecendo o menu e enviando o vídeo, como que eu visualizo o menu dentro do YouTube Studio? Eu tenho aí o logo do Studio destacado para vocês à esquerda. Abaixo dele eu tenho todos os botões desse menu. O primeiro deles é o painel que é o visível logo que você acessa o YouTube Studio, certo? À direita nós temos o ícone com uma câmera que é onde eu crio os meus vídeos, né, no caso aí eu gravei meu vídeo pelo celular, salvei no meu computador e eu vou enviar esse vídeo que eu criei pelo celular para o YouTube, para o meu canal. Então eu vou clicar em criar e vou fazer, clicar também em enviar vídeos, no caso, para ele fazer o upload desse vídeo. Ou posso também fazer uma transmissão ao vivo, aí no caso usando a câmera do notebook, eu vou criar, fazer uma transmissão ao vivo para os meus alunos, certo? Nesse menu aí do painel, eu tenho ainda, quando eu faço o meu primeiro acesso, em destaque em outro lugar, enviar vídeos, seria uma opção idêntica ao que eu acabei de comentar, e embaixo aí selecionar arquivos, quando eu cliquei em enviar esses vídeos, eu vou buscar na minha pasta de arquivos onde está esse vídeo que eu gravei pelo celular para eu poder subir para o YouTube. Bom, e como a Ju já deu a introdução em enviando vídeos dentro do YouTube Studio, aí nós temos os passos de 1 a 5, tá certo? Então, no 1, você vai estar selecionando o seu arquivo, então você clica ali no botão selecionar o seu arquivo para você estar enviando os seus vídeos para dentro do seu canal. Ele vai estar abrindo essa janela aí do 2, que é para você buscar dentro dos seus arquivos pessoais aonde está o seu vídeo. Quando você clica sobre ele, ele já vai estar enviando automaticamente para dentro do seu canal. E aí ele abre essa janelinha de alguns detalhes para você estar personalizando já o seu vídeo de uma maneira bem rápida, né? Então você vai estar selecionando ali de acordo com o que eles indicarem os detalhes, algumas, a visibilidade, então assim, são três pontos que você vai estar selecionando. E lá dentro você pode colocar uma capinha de miniatura, você pode estar colocando os seus destaques, tá certo? Depois você tem nos cinco também o local em que você está copiando o seu link, que você enxerga o seu vídeo lá dentro, tá certo? E aí você clica em próximo. Isso mesmo, e aí agora vocês irão observar como que seria o passo a passo disso tudo que a Ju e a Karina comentaram aqui sobre a questão de enviar o vídeo. Bom, então vocês devem clicar no envio ou no criar, enviar vídeo, selecionar o arquivo que você deseja, clicou no vídeo, clicou em abrir, ele vai fazer o upload desse vídeo, e aí você tem a opção de colocar o título, e na sequência você pode já colocar também a descrição desse seu vídeo, tem bastante caracteres, então dá para escrever bastante coisa. E aí você pode também já escolher uma miniatura, uma capinha aí para seu vídeo ficar em destaque, basta selecionar, ficou em destaque já, e eu posso deixar em uma playlist específica, eu posso escolher qual seria a melhor opção, é uma aula de matemática, que é uma aula para educação infantil, de língua portuguesa, e definir aí também se o conteúdo é para criança ou não. Normalmente, no caso, se for para os alunos, será conteúdo para criança, eu vou clicar em próximo, e também colocar se é um vídeo privado, é um vídeo que só pode ser acessado por link, que seria o não listado, é um vídeo público, ou você vai programar esse vídeo, nesse caso aqui nós iremos programar para uma data específica e um horário específico para ele ficar visível no seu canal. E aí posso definir como estreia e definir qual será o melhor horário para ele ser exibido no canal. Feito isso, vocês podem clicar em programar, seu vídeo será programado, já está sendo processado, clico em fechar e seu vídeo já foi configurado para o seu canal. como que nós podemos localizar esses vídeos, né, a Sheila acabou de mostrar como a gente envia o vídeo para o YouTube, uma vez que eu tenho uma série de vídeos já colocados no meu canal, eu vou entrar no YouTube Studio, que está aí visível na nossa tela, entrei no YouTube normal, entrei no YouTube Studio, lá dentro do meu canal, à esquerda tenho aí no menu vídeos, eu clico em vídeos, que é onde estarão todos os meus vídeos, eles, cada um deles, quando eu passo o mouse, aparece o lápis, aparece o ícone de um play e os três pontinhos, o que que significa isso? O ícone do lápis, quando eu clico nele, eu modifico detalhes de configuração desse meu vídeo, quando eu clico no ícone do play do YouTube, eu visualizo esse vídeo dentro do YouTube, certo? E os três pontinhos na vertical, é um ícone onde eu acesso opções para editar título e descrição, que está aí a direita em destaque, é onde eu gero um link compartilhável, onde eu posso fazer o download do meu vídeo, ou também excluir esse vídeo para sempre, né? Então, seria aí eu acesso o menu vídeos e eu posso tratar tanto das configurações quanto do compartilhamento ou da exclusão desse vídeo, ok? E uma vez que o meu vídeo já está lá dentro, como que eu posso estar compartilhando, né? Essa maneira aí, vocês podem estar tanto compartilhando o vídeo do próprio canal de vocês, como também de outros canais. então, quando eu acesso um vídeo, ele tem aí as descrições, o nome do vídeo, né? Como está aí no caso, e aí eu tenho um botão de compartilhar, é só eu estar cliquendo desse compartilhamento, né? Eu posso então estar compartilhando através de Facebook, de Twitter, de blog, ou então, simplesmente, eu vou embaixo aí onde tem esse endereço, eu clico em copiar, e aí eu posso estar disparando através de WhatsApp, através de e-mail, da maneira que eu achar melhor para os meus alunos ou para as famílias. E desde o início aí, nós estamos comentando com vocês como que a gente pode visualizar esses vídeos no YouTube. E temos três possibilidades. Nós podemos ter vídeos de acesso público, ou seja, é acessível a todo o público, os usuários do YouTube de maneira mundial. Então, uma pessoa lá no Japão consegue ver o meu vídeo quando eu deixo ele na configuração público, né? E quando eu deveria usar essa configuração? Pensando aí na prática educacional. Quando os meus vídeos forem direcionados a um público muito grande, fica muito difícil ter que compartilhar esse link para todos, né? Então, uma maneira de facilitar seria deixá-lo de acesso público. Eu posso deixar no momento que eu achar necessário também. Eu vou deixar hoje de oito às nove horas ele público para o pessoal acessar. Beleza, acessou. Passou das nove, eu deixo ele no privado. Isso aí é totalmente configurado, configurável, né? E uma outra maneira, quando eu penso em usá-lo de maneira pública, se eu quero adquirir uma visibilidade maior, onde eu possa compartilhar saberes com outros educadores, é legal deixar alguns vídeos públicos para adquirir isso. Seriam as maneiras aí. E o que mais que nós temos, menina? Nós temos também a maneira, né, de deixar particular ou privado, tá certo? Então, como que seria isso? Seria de acesso restrito ao proprietário. Então, uma vez que você tem aí o seu canal criado, você tem uma senha, você insere um vídeo, seja ele gravado ou ao vivo, você pode estar configurando isso de maneira privada, que só você tem acesso. E aí, pensando na prática educacional, qual que seria o objetivo disso, né? Seria para você deixar, então, uma forma de armazenamento dos vídeos, e aí, quando você quiser estar liberando o seu vídeo para acesso ou público ou não listado, você vai lá e modifica essa configuração. Toda vez que você for modificar essa configuração, é importante você clicar com o particular ou não listado, porque ele fica sempre com o último salvamento. Isso mesmo. E aí, nós temos também a opção do não listado. O não listado seria para acesso restrito através de link, ou seja, quem acessa o seu vídeo são pessoas que possuem o link, correto? ele não fica visível na sua página lá do canal. Quando seria mais indicado esse uso? No caso, por um grupo restrito de alunos ou um grupo específico de pais, você encaminha esse link que apenas eles terão acesso. Isso não garante que seu vídeo seja acessado por outras pessoas, porque uma vez que você disponibilizou o link, por exemplo, para uma família ou para um aluno, ele pode estar compartilhando esse link com outras pessoas e essas outras pessoas poderão acessar o seu canal. No entanto, é uma maneira de restringir um pouco esse acesso. E como organizamos nossos vídeos em playlists personalizadas? Uma vez que eu estou lá em vídeos, eu clico sobre o vídeo, certo? Agora mesmo eu comentei com vocês, aparece o lápis, tudo mais. Quando eu clico na parte de personalizar playlist, que fica na faixa preta aí em cima, eu abre-se essa janela onde você vai colocar o título da sua playlist, já vai programar se ela vai ser pública, particular ou não listada, certo? Clica em criar, a partir desse momento a sua playlist já vai estar visível. Você pode clicar em playlists aí no menu e acabei de criar e ela acaba de aparecer automaticamente na sua sessão de playlists. É bem dinâmico e bem prático, tá? E aí, uma vez que você tem um canal criado, é possível você acompanhar, né, os dados, as estatísticas desse seu canal. Então, no lado esquerdo ainda, se eu clico em estatística, eu sou direcionada a esta página e eu tenho quatro itens, a visão geral, o alcance, o envolvimento e público. Na primeira opção, que seria a visão geral, eu tenho ali todas as minhas visualizações, quanto tempo de visualização em horas, em minutos, quantos inscritos eu tenho no canal, isso você pode configurar a quantidade de dias, quanto que eu tenho nos últimos 28 dias, né, no último ano, tudo isso é configurável. E na opção alcance, eu consigo identificar qual que é a origem de tráfego é externa, pelas playlists, quais são os vídeos, né, eu tenho também a opção do envolvimento, que são destacados os vídeos mais acessados no seu canal, eu tenho a última opção que seria o público, que eu consigo identificar a idade das pessoas que acessam o meu canal, o gênero, consigo verificar quantos espectadores estão no canal, então por aqui é bacana que você consegue ir direcionando e personalizando cada vez mais a estrutura do seu canal. Seguindo aí, então, o menu do lado esquerdo, nós chegamos agora nos comentários do canal, né, então esses comentários, você tem acesso a todos os comentários que são postados pelos usuários que visitam o seu canal, sejam eles inscritos ou não, né, então eles podem estar aí fazendo algum comentário e aí nessa barrinha de publicidade consegue estar fazendo esses filtros e verificando aí como que estão os comentários do seu canal. E agora a gente vem destacando aí a biblioteca de áudios do YouTube, né, que você pode usar quando você cria os seus vídeos, né, até uma maneira de você não correr o risco com questões de direitos autorais. Onde fica essa biblioteca? Lá no menu do seu estúdio, tem lá bibliotecas de áudio. Você clica, ele vai aparecer, quando você fizer o primeiro acesso, ele vai aparecer todos os termos e condições de uso desses áudios, que seria assim, resumidamente, você pode fazer o download desses áudios e incluir nos seus vídeos para publicar no YouTube, certo? Isso é perfeitamente possível e viável de acordo com os termos e condições. É importante que todos leiam com atenção antes de dar um ok, antes de aceitar, tá? Então, fica aí de dica para aquelas pessoas que gostam de colocar alguns áudios, né, e não correr o risco com essas questões que são importantes, que é de direitos autorais, a gente tem que ficar atento quanto a isso. Isso mesmo, isso é um ponto importante para o professor ficar, né, atento. Vocês perceberam que nós abordamos, assim, de modo geral, né, os principais tópicos aí dentro de um canal, mas é muito importante que cada professor explore, né, com mais, com um olhar mais a fundo aí e personalize e adeque seu canal de acordo com a sua necessidade. E nós temos agora um momento para se inspirar. O primeiro item aí seria um curso como criar e usar vídeos na educação, né, basta clicar aqui na imagem, você será direcionado, tem uma certificação aí de quatro horas e é um curso gratuito, indicado pela nova escola. Nós temos também como usar YouTube e produzir vídeos no ensino à distância, né, um documento bacana também com instruções legais, basta clicar e será direcionado. Temos também como conduzir a retomada aí do ensino, né, das aulas presenciais, também será direcionado a página. E, por último, nós temos uma entrevista com a professora Coruja. Como usar vídeos na educação. Muito bacana, ela também possui um canal com diversas dicas que contribuem bastante para a nossa prática pedagógica nesse momento de pandemia. Isso aí. E para todos vocês que estão nos assistindo aqui, né, fica aí a dica, quando você acessa o material no portal, esse material, essa apresentação que está sendo ministrada aqui, todas as pessoas, quando chegam nessa página mostrada aí, 26, ela pode clicar no ícone do inscreva-se para ser direcionado para esse vídeo que está sendo ministrado aqui agora para vocês. É uma maneira de ajudar as pessoas que estão lá acompanhando a equipe LED no material da apresentação ter o acesso ao vídeo. E, quando nós acessamos o nosso canal, nós temos já as playlists organizadas de acordo com a sua necessidade, professores do ensino fundamental e da educação infantil têm partes personalizadas dentro do nosso canal. Para o pessoal do Fundamental Aprendizagens Inovadoras, todos os vídeos ministrados aqui com vocês desde junho estão organizados com as datas e os temas para auxiliá-los aí na busca. E deixamos aí um lembrete para que todos vocês se inscrevam no nosso canal, para que vocês tenham acesso a todos os vídeos em tempo real ativando o sininho para que você seja informado das novidades aqui do LED. Ok? Uma coisa bacana também, né, Ju? Seria os professores indicarem as videoaulas dos professores, colegas, parceiros aí da nossa rede. Muitos professores estão gravando videoaulas com a parceria da TV Câmara. E todas as aulas também estão disponíveis aqui na playlist do canal LED. Então, você, professor, às vezes está fazendo uma curadoria pelo YouTube, você pode fazer essa busca pelo nosso canal, né, e de repente encontrar uma aula que se adeque ao seu conteúdo e ser indicado ao seu aluno. Bem bacana também isso. Temos também como de olho na dica o portal do LED. Uma vez que você clica aí nesse botão em cima de aprendizagens inovadoras, você vai estar encontrando todo o material desses encontros dentro da paixinha Ensino Fundamental. Lá eles estão descritos por tema, por data, é só você estar acompanhando por lá. E no nosso portal também nós temos outras sugestões para vocês estarem aí verificando, lendo, né, revendo quando for preciso. Nosso endereço é gg.gg barra portal LED. E para finalizar o nosso encontro, nós temos disponível o link para o formulário para o feedback gg.gg barra live LED. Quem utiliza o QR Code pelo celular pode estar apontando aqui na imagem e também será direcionado ao formulário feedback. Nós agradecemos a participação de vocês e até o nosso próximo encontro. Isso aí, agradecemos a todos vocês que ficaram conosco até esse momento, né. Esperamos que tenham gostado do conteúdo que nós pesquisamos e trouxemos para o evento de hoje, a transmissão aqui no canal. Lembrando que o YouTube é uma ferramenta poderosa aí para a gente usar tanto nas aulas presenciais ou não presenciais. e a equipe LED tem ajudado os professores ou pelo menos tem o objetivo e a intenção de ajudar os professores a se adaptarem a se adequarem a esses momentos onde as aulas estão sendo não presenciais, né. E pensando também que tudo isso vai permanecer por um tempo ainda, né. Quando a gente pensar em ensino híbrido talvez aí com o retorno das aulas nós ainda deveremos continuar utilizando as tecnologias digitais. Pensando principalmente naqueles alunos que possuem acesso a isso em casa. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.